Música Governador Tarso Genro abriu nesta sexta-feira a primeira conferência estadual do povo de terreiro do Rio Grande do Sul. Foi no hotel Embaixador em Porto Alegre. Nós estamos, na verdade, tratando de maneira desigual as religiões originárias da matriz cultural e ética africana. Por que desigual? Conscientemente desigual. Porque essas religiões sempre foram segregadas, sempre foram identificadas com a religião dos oprimidos, dos explorados, dos excluídos dentro da história do nosso Brasil. Então nós temos que tratar de maneira desigual e promover esses eventos como esse para igualar, para dar igualdade para a presença nacional. O evento reúne até este domingo 350 delegados de 22 conferências, realizadas em 38 municípios. Em 2013, o governo gaúcho criou o Comitê Estadual de Povo de Terreiro. Para estar propondo para o governo do estado políticas de estado. Nós somos um estado que mais avançou na questão das políticas para a população negra. E a gente quer ter outros avanços na educação, na habitação, no meio ambiente. O povo de terreiro tem o que dizer. O objetivo da primeira conferência é a criação do Conselho Estadual do Povo de Terreiro. Transformar as atuais políticas públicas em políticas de estado. É um momento histórico, não só para o povo de terreiro do Rio Grande do Sul, mas para o povo de terreiro do Brasil. Porque é um povo que sai da invisibilidade. E passa, a partir de agora, a entrar na agenda do governo de estado, apontando diretrizes de forma qualificada, diretrizes políticas, para a dignificação do nosso povo. O secretário-geral de governo, Vinícius Wu, resumiu o papel do governo na primeira conferência. Essa conferência tem um valor simbólico muito importante para a gente. Ela é fruto de dois anos de diálogo realizado com as representações das religiões de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul. E esperamos que esse processo se torne uma referência também para o país. E atitude de dois anos de diálogo realizado com as representações das religiões que são as representações das religiões. E aí E aí Obrigado.